E aí, galerinha, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar o resultado dos quadros que eu fiz nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu só ensinei a como se faz e hoje eu vou mostrar o resultado. Exatamente, então bora comigo? Vem já já! Aqui, pessoal, olha, tá seco, ó. Esse daqui ficou no formato... Nossa! Ficou naquele formato daquela batatinha palha. Não, batatinha palha, não. Gente, aquela batatinha que vem num saco azul, não tem? Ficou do mesmo jeito que ela vem com esse aqui, ó. Nossa, eu posso pintar de amarelo! E também tem esse aqui, ó. Que ficou parecido também por causa do papelão com isso aqui. E aí, ficou essas partidinhas assim. Ó, gente, vocês estão vendo que ele não tá um reto. Eu fiz desse jeito, ó. Aqui também tá quebrado. E eu também vou ensinar outro vídeo a como... Fazer isso aqui. Esse pedaço quebrado, ó. É fazer outro, tá? Olha isso, galera. Meu Deus do céu! Aproveitando que eu já tô aqui mostrando os dois quadros e o resultado, eu vou mostrar os meus outros quadros. Eu tenho esse quadro aqui, ó. Ui! Olha, esse aqui tá branquinho. Aí eu tenho esse daqui, de duas cores. Esse de uma cor. Esse aqui. Esse que é cinza. Esse verde-água. Esse azul com preto e tal. Esse preto. Esse todo coloridinho. E os que eu já mostrei, que são esse. E esse. Bom, como eu tenho muito quadro, eu vou doar. Então, quem quiser... Quando alguém quiser, eu vou mostrar pra vocês, gente. Mas eu não vou doar agora, que eu tô com... Eu tô apegada a eles. Então, depois, em outro vídeo, eu dou, tá bom? Bom, mas foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Super beijo. Tchau. Muito pra vocês e até o próximo vídeo.